PRB sim, presidente. Presidente, já há uma decisão do STF que restringe e regulamenta o uso de algemas em prisões e apreensões, mas esse parágrafo ele avança no sentido de garantir sanção àquelas autoridades policiais que acabem abusando de sua autoridade. E há um item muito importante de ser destacado que diz respeito a mulheres grávidas, pois se a presa internada ou apreendida estiver grávida no momento da prisão, internação ou apreensão, com gravidez demonstrada por evidência ou informação, a pena será dobrada. Então é muito importante garantir a saúde e o bem-estar das mulheres grávidas e de seus bebês, em especial por parte daqueles que sempre utilizam esse tema para fazer um debate moralista aqui nesse plenário, mas em momentos como esse demonstram não ter nenhuma pena pelas mulheres e pelos seus bebês. Por isso, o pessoal encaminha sim.